E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo Mas a gente vai falar sobre o James Madison né rapaziada Mais rumores sobre o Madison aqui que dessa vez aparentemente está ao nosso favor né Ao que tudo indica os jornais né O Madison ele prefere agora uma transferência pro Tottenham do que pro Newcastle E qual é o motivo por trás disso? O motivo é que ele prefere morar em Londres rapaziada, isso mesmo Ele disse que quer isso né Por causa de motivos pessoais dele e motivos familiares também né Então eu acho que não tem muito o que falar nesse assunto né Porque é uma coisa mais pessoal do Madison essas coisas Então ele não explica o motivo por qual ele quer vir em Londres O motivo pessoal dele Mas então a gente só pode basear mais mesmo por causa da família né Ele disse que seria melhor estar em Londres né E isso joga totalmente a favor do Tottenham né Levando em consideração que o Newcastle é um time mais do Nordeste Ali da Inglaterra E outra coisa que diz aqui também é que talvez o Tottenham poderia cobrir a oferta do Newcastle Aí eu já acho totalmente mentira já Aí eu já acho totalmente mentira porque o nosso presidente é o Daniel Levy Então eu pago Pra ver ele fazer uma oferta maior do que a do Newcastle né Ao que tu indicava né Ia ser 60 milhões, 50 por aí É uma grana cara É uma grana pelo Madison Mas Querer jogador bom e barato Você não vai achar isso daí na Premier League né Então se você quer um bom jogador você vai ter que dar uma grana né A verdade é essa Mas agora é aguardar rapaziada É aguardar ver o que vai acontecer e Aqui fica uma autocrítica minha né Porque Você espera tanto, espera tanto Que o filme da temporada passada tá totalmente se repetindo né Se vocês lembrarem bem na temporada passada Madison era cotado Pra ser meu campista na temporada passada também Aí apareceu todo o rumor do Eriksen Que o Eriksen poderia voltar Que o Tottenham tava muito interessado também Aí apareceu o interesse do Tottenham no Zaniolo Também naquela oportunidade Na janela de transferências passada E qual que foi o resultado disso? A gente acabou sem ninguém né Porque é assim, o Tottenham tem a piada né Que o nome do Tottenham devia ser interesse futebol clube Isso é verdade, tá interessado em todo mundo Só que não contrata ninguém Só que não contrata ninguém né cara E agora essa temporada aqui é a mesma coisa É interesse no Madison de novo Só que agora tem o Gallagher E tem o Alex Scott Do Bristol Que aí já é uma jovem promessa Mas Tá tudo pra repetir A novela da temporada passada Quer todo mundo Mas não vai conseguir ninguém No final né Ao que tudo indica Porque Cara A gente já tá entrando em julho Praticamente Logo começam os jogos da pré-temporada aí né E o Posse Coglu precisa Ter os jogadores pra ele treinar né O mais rápido possível O estilo de jogo dele pede isso né Vai ser um estilo totalmente diferente Do que a gente tá acostumado né Um estilo bem mais ofensivo Com posse de bola Com a marcação bem mais alta E o que que precisa acontecer Pra dar certo né Tudo isso No comando técnico Os jogadores já precisam tá né Rapaziada O mais rápido possível Pra ele poder treinar os caras E Ao que tudo indica Essa transferência do Madison Essas coisas Do meio campista Vai se arrastar Até o final Já tô vendo essa novela Há muito tempo já Desde que começou as especulações Era o Madison Agora tem o Gallagher Com uma segunda opção Agora o Alex Scott Então assim É bom ter opções É bom ter opções Mas como eu disse É o Tottenham No final vai acabar sem ninguém Se não começar a agir É Ponha um plano Traça o plano Se você quer o Madison Faz tudo pra trazer o Madison Se você for fazer o Madison Se você for fazer o esforço mínimo Que é o que o Levi sempre faz Aí não vai dar cara Aí não vai dar pra trazer o Madison Sinto muito Eu já tenho que tacar a moral Aqui pra vocês É Do jeito que eu tô vendo Aí se for pra ver um meio Pra vir um meio campista Vai ser esse moleque aí O Alex Scott Também Em 20 anos É Um jogador que teria que vir Pra se provar na Premier League É Tem muito potencial Mas enfim Você acha que isso daí Vai dar alguma coisa Pra gente na temporada Muito difícil Precisa dar adaptação Tem o Gallagher também Se quiser fazer o esforço mínimo Pelo Madison Já nem faz cara Vai totalmente pro Gallagher Que é mais barato Aí já tá acostumado Com a liga já Então Não teria Toda dificuldade De se adaptar né Aí só dá Ver ele pro posto ecólogo Treinar E Extrair o melhor do cara né Mas eu não vou ficar Repetindo muito mais Do que eu tô falando É isso Tem que ver logo O que quer E tem que contratar Logo o que quer Porque os jogos Da pré-temporada Aí já tão chegando E Vai passar vergonha Vai passar vergonha Se não trouxer logo os caras Não contratamos ninguém ainda Ao que tudo indica Vai ser o raio A primeira contratação Mas E aí Cadê o zagueiro? Cadê o meio campista? Cadê os alas Que precisa? Tá entendendo? Complicado Ou começa a trabalhar Seu incompetente de merda Ou a gente vai viver A mesma porcaria Que foi a temporada passada É isso galera Dei um mini rage aqui Mas é que dá raiva Dá raiva essas coisas Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E é isso Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau